Nós estávamos com a conscientização do dia de garotos blancos trepicora. O que é o hobby automobilista? Nós amamos durante a luna que passa em diferentes locais. Nós estamos com o São Nicolás, nós estamos com a pessoa, não estamos com o São Nicolás, os clientes estão com o São Nicolás que estão ativos, para fazer a demonstração de cruz de garotos e conscientizar a comunidade. A velocidade está fazendo um rol, está fazendo um perigo, para pegar o uso de caminhos de tráfico em geral. Então, se está em caso, é verdade, nós podemos ver que os automobilistas estão mais conscientes de nossa acção, de nossa demonstração. Então, a maioria está para, a maioria está dando também um señal, e nós estamos contentos com isso, e sim, mas também não temos pacientes de guarda, porque está com essa pita, não temos pacientes para ser uma pessoa que está cruzada pouco a pouco, pouco a pouco, tráfico com outra banda, porque é por uma passa. Essa é a Tampetini. nossa experiência é isso aí, a hora que não está batata, mas pós-chiquito, que está cruzada, um pouco e perigoso, que uma banda está para, mas a outra banda não está para. Então, já, nós temos que ter mais consciência, que não engolhe um zebra pad, que é o subimento e o baixamento de um retorno, não é que está rebasando alto, mas é mais bom. É uma experiência difícil para cada um cliente, medo e inseguridade. Está um rol grande, e nós temos um cliente que está primeiro viajando, está com o uso de garotas e cruz, um caminhão, então, para nós estamos expandindo, não quer fazer um bom, e é perigoso que é o tráfico, e nós pensamos que é a cooperação de automobilistas e comunidade em geral, para dar uma confiança, e que está ok, nós estamos tendo em conta com uma limitação visual, nós estamos reconhecendo o garotas como símbolo, que está para para esse, e nós estamos dando uma chance para cruzar ou para ir para mim, em qualquer área. Seu domingo, o ano está a ser, nós se manda conscientização, de dia de garotas, com uma boa maneira da pista, nós temos uma tremenda caminhada, o Aquitavision, quando nós ia acabar, o Valdeo Pueblo de Aruba, nós estamos de 10 edições, é para uma boa coisa, é uma boa, e eu pensei também, invitar a comunidade, que ainda, talvez não compras o tecad, e o tecad está a roupa ilimitada, nós temos ainda de stock, então, eu estou urgente, para tomar contato com o Fábio, que passa-nos, ouve sina, na primavera, 233, para sina, não compras no tecad, sempre, manda-nos no WhatsApp, por contato, via nossa Facebook page, e nos lhezor, para portar, no tecad, tchau domingo, agora, 5h30, dia tarde. Tchau.